O que é isso? Ben? Então quem é você? Eu? Eu sou uma quentura, não está vendo? Agora acreditem em mim. Você e o vovô, tirem todos daqui. Eu não sei quem é você, mas está difamando os aliens. Então por que não reclama disso? Ou vai correr e contar isso para o vovô Max? Ou para sua prima, Boca Grande? Olha só para isso, está chovendo dinheiro. Mas quem é você? Ah, então você ainda não descobriu. Acho que isso vai ajudar. Eu não entendo. Achei que tivesse ficado sem meus poderes no vetro em Nova York. É isso que você ganha por pensar, Benji. Acontece que eu absorvi o suficiente da energia daquele relógio estranho para poder me transformar em qualquer um daqueles aliens se eu me concentrar o suficiente. O único problema é que eu só posso ser humano por pouco tempo. Você me transformou nesse monstro. Ah, como se fosse culpa minha. De quem foi a ideia de sugar todos os poderes do relógio? Não foi minha. Não interessa, cara. Porque agora é hora da revanche, parceiro. O negócio é meio a meio. Eu cometo o crime e é você que paga. Você nunca vai conseguir isso. Errado. Você nunca vai sair dessa. Eu não sou eu. Eu sou você. Não lembra? Fica com o troco. Pode usar para pagar a sua fiança. Eu vou voando. Calma aí, cabeça de pedra. Nada de retiradas ilegais na minha área. Você não entende? O além do mal fugiu, eu sou do bem.